Olá, tudo bem? Logicamente, um filme estreou em 2004, um filme estreado pelo Jean-Claude Van Damme, colateral. Um filme tem ação e suspensão. Um agente da Interpol deve proteger o filho de um informante assassino por gangsters impeduosos durante uma operação de rotina que deu errado. Colateral, um filme de 2024, estreado pelo Jean-Claude Van Damme, um filme de ação com suspensão. Você curtiu essa notícia aqui no canal da notícia de filmes séries. Até a próxima e tchau. Se inscreve no canal, curte aí para ter mais notícias de filmes séries. Tchau. Colateral, um filme estreou em 2024.